No final da década de 1920, o samba já havia arrebatado as ruas e o carnaval fazia a festa das multidões. Mas por puro preconceito, a classe média e o rádio ainda torciam o nariz para o ritmo, inventado por negros descendentes de escravos. A história só mudaria em 1930, graças a um rapaz de classe média e branco, que fugia ao estereótipo do sambista da época. O rádio e a música brasileira ganhavam Noel Rosa. O pesquisador Ricardo Cravo Albim ressalta que Noel Rosa trouxe um refinamento até então inédito na música popular e que a sua obra é um produto do convívio dele com os artistas do morro. Eu sempre costumo, nas minhas aulas, dizer que Noel foi o intuitivo da Semana de Arte Moderna de 1922. Primeiro que era realmente um grande poeta. O Noel era conceituadíssimo pelos seus colegas. Ismael Silva tinha Noel no altar, mas era exatamente Noel que dormia no barraco do Cartola, porque sabia que Cartola tinha aquela simplicidade. O samba passaria a dividir espaço com um bolero nos repertórios dos reis e rainhas do rádio. Mas o universo das boates de Copacabana, dos vestidos longos e dos homens de frac, pedia outra cadência. As marcações africanas começaram a desaparecer e a malandragem, tão exaltada pela primeira geração de sambistas, havia dado lugar a letras sobre amores perdidos. Ainda era samba, sem dúvida, mas surgia uma música para ser acompanhada por grandes orquestras e dançada à meia-luz, de maneira discreta. Estava inventado o samba-canção. O samba já não podia mais ser associado apenas aos vadios e malandros da Lapa. E Getúlio Vargas soube aproveitar a popularização do ritmo para promover a União Nacional. O jornalista Luiz Fernando Viana explica como o samba, antes marginalizado, foi utilizado pelo então presidente para a criação de uma unidade nacional. Não por acaso, o subgênero que surgiu a partir daí foi batizado de samba-exaltação. O que o Getúlio faz a partir dos anos 30 é tentar criar uma ideia de nacionalidade. Então ele cria uma rádio nacional. Então o samba serve como uma das matrizes culturais desse país. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, passa a recomendar aos compositores que seria bom fazer músicas defendendo e exaltando o trabalho, não mais a malandragem. O historiador Luiz Antônio Simas lembra que apesar do incentivo dado pelo governo Vargas, o samba-exaltação contou com alguns dos maiores compositores de todos os tempos e produziu verdadeiras obras-primas. Eu acho que é um jogo de mão dupla, que é o Estado Novo do Vargas, percebendo que o samba pode ser um parceiro na construção de uma certa ideologia da mestiçagem, mas ao mesmo tempo também a indústria fonográfica e alguns sambistas percebendo que poderiam surfar na onda nacionalista do Estado Novo e conquistar um certo espaço. É o Brasil Isoneiro, é o Mulato de Olhos Verdes e o samba proporciona nesse sentido algumas obras que são maravilhosas, que são sambas que transcendem aquela circunstância e eles são obras-primas até os dias de hoje. Pelas ondas do rádio, o ritmo rapidamente se difundiu pelo Brasil. Os sambas Canção e Exaltação foram apenas os primeiros de uma série de subgêneros criados para a lenda então capital do Brasil. O Brasil Isoneiro O Brasil Isoneiro